Música 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 Me disseram que era boiça no outro Todos compreendam pela cidade ao mar Vem vestida em balada nova noite Esperando alto mesmo não sei lá Meu Deus do céu tinha que esperança E por verdade desclareça o meu amor Na minha boca eu mesmo te buscamos Vindo mais um ano de canção e amor Busca um preto Você é feito de ação Tenho meu peito de ação Também a perdoa tá Também a perdoa tá Também a perdoa Com o céu outro maldito Meu castelo tão bonito Você é feito de ação Você é feito de ação Música Música